Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pensando bem, a gente vai refletir e o coração se enche de alegria em saber o que Deus fez na Igreja Pão da Vida nesses sete anos. São tantas coisas que seria impossível enumerá-las de uma vez só. Nesse tempo, a Igreja Pão da Vida firmou-se em três pilares. Ela tornou-se uma Igreja Família. E não é uma família qualquer. É uma família para você pertencer, cheia de amor, de carinho, de atenção. Ela transformou-se em uma Igreja Missionária, levando a Palavra de Deus aos quatro cantos da terra através da Rádio TV Pão da Vida, evangelizando o mundo e formando um grande grupo de irmãos que disseram o Pão da Vida à distância. A Igreja tornou-se uma Igreja Caridosa, fazendo um grande trabalho social, cuidando de moradores de rua na sua alimentação, na sua vestimenta, em medicamentos para tratar de suas enfermidades, com material de higiene pessoal para cuidar deles, a construção da Casa do Pai, uma clínica para 60 moradores de rua, a Fazenda do Pai, que será também um centro terapêutico para mais 60 moradores de rua. Esse tempo todo a gente fica vivendo os milagres de Deus, as maravilhas que Deus tem feito na nossa Igreja. E a nós só nos resta dizer obrigado, Senhor. A Sua Palavra tem se cumprido em nossas vidas, e Efésios 3.20 que nos diz que Deus faz muito mais do que o que pedimos ou imaginamos. Nós não conseguimos agradecer a Deus, não temos palavras para agradecer a Deus. Um dia Deus me disse, através de dois profetas, disse que as promessas dele não retardariam mais, e nos deu Ezequiel 12.28. Duas pessoas chegaram para confirmar, e viram a grande árvore dentro daquela igreja tão pequenina. Estou vendo aqui, pastor, uma grande árvore. E as suas raízes, elas saem e entram no chão, e prosseguem e vão. E naquela hora eu disse, Deus é o crescimento da igreja. E nós só tínhamos aquela igreja num prédio alugado. A igreja se multiplicou, a igreja cresceu. Hoje em Mossoró são quatro congregações, a sede, os jardins, o Barrocas 2 e o Belo Horizonte. Igreja na cidade de Antônio Martins, duas na cidade de Açú, um em Açú e outro em Nova Esperança. Igreja em Governador de Ser Rosado, igreja em Russas. E nós ficamos maravilhados, porque enquanto Deus nos ajuda a fazer obras sociais, com famílias carentes, atendendo a viúva e o ófão, distribuindo leite da fazenda do pai para crianças pobres, ao mesmo tempo, Deus nos faz abrir igrejas, não só no Brasil. Nós temos uma igreja já na Espanha, em Logrônio, uma igreja começando em Londres, a promessa de abrir nos Estados Unidos, em Miami, na Flórida, em Portugal, em Lisboa, e a igreja está se expandindo. E eu estou aqui compartilhando da minha emoção com você, com você que faz parte dessa obra, com você que tem ajudado a construir essa obra. É algo, meu Deus, indescritível, a nossa gratidão ao Senhor Jesus. Que faz mais do que pedimos ou imaginamos. Nosso desejo é fazer todos se sentirem parte dessa família, serem felizes ao nosso lado. Não só fazer parte da família, mas sentir-se missionários de Deus, para que essa obra cresça, cada vez mais, alcance mais vidas, traga renovo espiritual para os irmãos e irmãs. e isso é uma grande alegria. A nossa família está crescendo dia a dia e com certeza não vai parar. Porque a Igreja Pão da Vida é uma igreja que nasceu no coração de Deus e ela vai continuar avançando. E nós estamos convidando você para fazer parte dessa festa. A festa que alegra o coração de Deus, de 20 a 27 de novembro, sete anos da Igreja Pão da Vida. Lembre-se, no começo Deus nos disse, nenhum daquele que vinha a mim, eu lançarei fora. Fica na paz, Deus abençoe a sua vida. Amados irmãos, bom dia. Vamos começar orando. Depois vamos trazer a mensagem do coração de Deus para o seu coração e vamos continuar orando. Pai Santo, Deus amado, Deus querido, Pai maravilhoso, nós estamos aqui Paisinho na Tua presença, pedindo, Pai, o mover, Senhor, do Teu Santo Espírito na vida de cada irmão, de cada irmã, Pai. Pai, que o Senhor possa, Deus, abençoar aqueles que estão desiludidos, tristes, abatidos. Pai, que o Senhor possa visitar esses corações. Porque Deus, o Senhor sabe, Pai, que Teus filhos e filhas precisam do Teu amor. Precisam, Pai, e o Teu olhar misericordioso. Por isso, nós queremos pedir no início desta oração da manhã, a Tua mão protetora, a Tua mão santa, estendida sobre a vida dos Teus filhos e filhas. Abençoa, Pai, poderosamente a todos. no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, amados. Nós queremos começar pedindo a você que se inscreva aqui no canal, compartilhe essa mensagem. Nós vamos falar hoje sobre algo que todo crente gosta, que chama-se promessas de Deus, né? Aleluia. Todos nós gostamos de viver as promessas de Deus, a alegria que essas promessas nos traz. Verdade. As promessas de Deus na vida do crente, elas são tão importantes que a Palavra de Deus chega a dizer que sem promessas, a Igreja se corrompe. Nós nos corrompemos. E nós precisamos realmente das promessas do nosso Deus. Nós queremos trazer para vocês aqui algumas imagens hoje. Essas imagens foram imagens da consagração do Templo da Igreja Pão da Vida no bairro Belo Horizonte. Um bairro grande aqui da cidade de Mossoró. A Pão da Vida foi aberta ontem à noite. E aí estavam irmãos da Pão da Vida e de várias denominações participando desse momento que é uma promessa de Deus. O meu pai, viu, pastor? É, no bairro da pastora Jossanete, o bairro onde ela nasceu, cresceu, né? E nós tivemos alegria, inclusive os pais da pastora estavam ali, irmão José e irmã Expedita. Irmãos, e nós queremos falar para vocês sobre isso, sobre as promessas de Deus. Promessas que o Senhor prometeu a Pão da Vida no começo da nossa igreja, quando a gente não via nenhuma possibilidade de crescimento, Deus dizia que ia crescer. E mandava seus profetas falar claramente que ia crescer. Ele ia confirmar. E nós vivemos isso, né? Naquela época, foi uma época difícil, né? porque as condições eram poucas, mas a fé era muita. Aleluia. Glória a Deus por isso. E hoje, quando nós chegamos para abrir mais um Igreja Pão da Vida e podemos contemplar o que Deus está fazendo nesse ministério que é nosso e que é seu também, nós ficamos felizes, irmãos. aqui a igreja estava assim vazia porque estava com as cadeiras todas do lado de fora. Nós tivemos que trazer a cadeira de mais duas igrejas da sede da Igreja de Santo Antônio e da Igreja do Belo Horizonte para caber o povo, né? Cumprimento de quê? De promessas. Deus disse que mandaria o povo dele adorar conosco. Quando você crer nas promessas que Deus lhe fez, você vai viver essas promessas. E nós queremos trazer palavras de Deus para o seu coração, palavras de Deus para a sua vida, para você tomar isso para você. Olha só, em João, Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, preste atenção no que Jesus falou. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Veja aqui essa palavra de Jesus. Eu disse essas coisas. Olha só, para que em mim vocês tenham paz. Ele estava dizendo, no mundo, no meio da turbulência, no meio das crises, dos problemas, em mim você vai encontrar paz. Para enfrentar o quê? Enfrentar todas essas situações. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Ele está dizendo, vocês vão ter problemas, mas não percam o ânimo, não percam a fé. Eu venci o mundo. Então ele está dizendo, eu venci o mundo, quem caminhar comigo vai vencer também. Era isso o recado de Jesus Cristo aqui nessa passagem bíblica. Aleluia. Veja aqui, Gálatas 3,16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas aos seus descendentes, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Aleluia. Aqui a palavra está direcionando, dizendo que Deus tem promessa para seus filhos. Aleluia. Jesus Cristo é filho unigênito, filho único, e nós somos filhos por adoção. Nós somos galhos enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Aleluia. Então quando Jesus disse lá na leitura que nós fizemos, diz, João, creiam, né, eu venci o mundo, ele estava dizendo, eu sou filho, vocês são também. Então aquilo que o Pai me deu, dará a vocês também. E eu quero aqui dizer para vocês que Deus, ele não é um Deus que demora. Às vezes a pessoa, não, Deus está demorando a cumprir as promessas em minha vida. Veja aqui, 2 Pedro 3,9. O Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia. Aqui a comprovação daquilo que eu tenho ensinado à igreja. chegue ao arrependimento, para quê, pastor? Para receber o cumprimento da promessa. Porque muitos estão dizendo assim, mas por que eu não recebi ainda? Mas tem algo que você precisa se arrepender, você precisa se consagrar, você precisa colocar a vida em ordem para receber de Deus aquilo que Deus tem para te dar. Aleluia. Eu digo muito para a igreja, ensinando a igreja, que eu aprendi com a minha própria vida que Deus não vai me dar algo quando eu não estou sendo merecedor daquilo. Verdade. Porque as coisas de Deus, amor, são santas. É verdade. Deus não vai dar as coisas santas dele para qualquer pessoa de qualquer jeito fazer o que quiser com o que é santo. Não. Deus vai fazer com que você cumpra o que Ele quer para Ele cumprir o que Ele deseja na sua vida. Deus quer me abençoar? Quer abençoar, pastora? Quer abençoar você? Não tenha nenhuma dúvida disso. Ele quer. Mas para isso é preciso o quê? Para isso é preciso que nós tenhamos a direção dEle para nossas vidas e acima de tudo tenhamos a capacidade de entender que se eu tenho alguma coisa na minha vida que precisa ser corrigido para eu me tornar merecedor, Ele vai fazer. Então talvez a sua oração não seja me dê, Senhor me dê, Senhor me conceda, não, talvez seja, Senhor há algo em mim, o salmista da vida diz, examina-me Senhor e veja se há em mim algum erro. Aleluia. Talvez essa seja a oração mais correta que possa existir. É você dizer, Deus, eu estou errando em algum lugar, eu estou precisando, Deus, de alguma correção da sua parte. Aleluia. Se eu tiver, me corrija, me ajude a fazer aquilo que que o Senhor quer que seja feito, para que o Senhor conceda aquilo que eu quero, né? Porque às vezes nós estamos querendo, mas não estamos merecendo. Estamos querendo, mas não estamos, por exemplo, passando na prova. Verdade. Veja aqui, Tiago, irmão de Jesus, capítulo 1, versículo 12, aqui. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Está aí a palavra dizendo, feliz é o homem que é aprovado. Então, que Deus nos dê exatamente isso, cumprimento das suas promessas e aprovação das suas promessas. Nós vamos agora fazer uma oração para agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem nos direcionado. Aleluia. A mão poderosa dEle tem direcionado a nós e a vocês. Para quê, pastor? Para andarmos em humildade, para andarmos em consagração, para andarmos pedindo a Ele que nos dê acima de tudo o direito de merecermos aquilo que Ele tem para nos dar. Então, igreja, ore conosco agora. Santo Pai, maravilhoso Deus, a nossa oração, Deus, é para pedir a Tua direção, o Teu olhar misericordioso. É para pedir, Paizinho querido, que o Senhor olhe para nós com um olhar de misericórdia, nos enchendo de paz, acima de tudo da consciência que nós precisamos aceitar as transformações que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. A Deus, nós queremos ser aperfeiçoados, nós queremos aprender do Senhor, nós queremos viver para o Senhor, nós queremos que o Senhor mude em nós aquilo que precisa ser mudado. nos dar a sabedoria de compreendermos, Pai, o que o Senhor tem para cada um de nós. Nos ensina, Paizinho querido, a ver verdadeiramente aquilo que Te agrada. E nós queremos, Pai, fazer a Tua vontade. Então, nos mostra, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, nos torna bons entendedores dos Teus desejos, para que possamos fazer a Tua santa, soberana e eterna vontade. Abençoa, Pai querido, Deus amado, os nossos dizimistas, nossos ofertantes, Teus filhos e filhas que com tanto amor no coração fazem a Tua obra. Abençoa os que têm votos e propósitos, os que desejam abençoar esta obra. Abre as portas, Deus, para abençoar a todos. É o nosso pedido, Deus, mas especialmente, transforma-nos para que sejamos, Deus, dignos de receber o cumprimento das Tuas promessas. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Para a glória do nome de Jesus. Muito bem, igreja, paz no Senhor. A gente se encontra daqui a pouquinho. No culto do lar. No culto do lar. Beijo carinhoso, coração apaixonado por Jesus e por vocês. Beijo nas nossas ovelhinhas. Daqui a pouco tem culto do lar. Fica na paz. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Pão da vida há sete anos, evangelizando o mundo. Eita glória. Venha do almoço para o reino de Deus. Deus abençoe. É tempo de vencer. É tempo de amar. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu, que Deus prometeu aos que o amam. Está aí a palavra dizendo. Feliz é o homem que é aprovado. Então, que Deus nos dê exatamente isso. Cumprimento das suas promessas e aprovação das suas promessas. Nós vamos agora fazer uma oração para agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem nos direcionado. Aleluia. A mão poderosa dEle tem direcionado a nós e a vocês. Para quê, pastor? Para andarmos em humildade, para andarmos em consagração, para andarmos pedindo a Ele que nos dê, acima de tudo, o direito de merecermos aquilo que Ele tem para nos dar. Então, igreja, ore conosco agora. Santo Pai, maravilhoso Deus, a nossa oração, Deus, é para pedir a Tua direção, o Teu olhar misericordioso. É para pedir, Paizinho querido, que o Senhor olhe para nós com um olhar de misericórdia, nos enchendo de paz, acima de tudo, da consciência que nós precisamos aceitar as transformações que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. a Deus, nós queremos ser aperfeiçoados, nós queremos aprender do Senhor, nós queremos viver para o Senhor, nós queremos que o Senhor mude em nós aquilo que precisa ser mudado. Deus dá a sabedoria de compreendermos, Pai, o que o Senhor tem para cada um de nós. Nos ensina, Paizinho querido, a ver verdadeiramente aquilo que Te agrada. E nós queremos, Pai, fazer a Tua vontade. Então, nos mostra. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração, nos torna bons entendedores dos Teus desejos para que possamos fazer a Tua santa, soberana e eterna vontade. Abençoa, Pai querido, Deus amado, os nossos dizimistas, nossos ofertantes, Teus filhos e filhas que com tanto amor no coração fazem a Tua obra. Abençoa os que têm votos e propósitos, os que desejam abençoar esta obra. Abre as portas, Deus, para abençoar a todos. É o nosso pedido, Deus. Mas, especialmente, transforma-nos para que sejamos, Deus, dignos de receber o cumprimento das Tuas promessas. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Para a glória do nome de Jesus. Muito bem, igreja. Paz no Senhor. A gente se encontra daqui a pouquinho. No culto do lar. No culto do lar. Um beijo carinhoso, coração apaixonado por Jesus e por vocês. Beijo nas nossas ovelhinhas. Fica na paz. Daqui a pouco tem culto do lar. Fica na paz. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Pão da vida há sete anos, evangelizando o mundo. Eita glória. Ganhando almas para o reino de Deus. Deus abençoe. Fica na paz. É tempo de vencer É tempo de amar